Agora uma notícia revoltante, por que um homem em situação de rua, gente, ele foi espancado até a morte por três criminosos, três criminosos. Eu tenho umas imagens, coloca na tela pra mim, por favor, que são imagens terríveis, covardes, criminosas, e que o meu amigo Maico Leão tem todos os detalhes pra nós agora desse caso absurdo. O Maico Leão, com essas imagens, a polícia já tem um retrato falado desses criminosos ou já até conseguiram prender esses indivíduos, esses assassinos, meu irmão? Bom dia e bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, meu querido Marcão do Povo. Aqui no DF, a polícia não brinca em serviço, viu Marcão? Um desses envolvidos aí, desses criminosos, já foi inclusive preso. Ele tem 24 anos de idade, rapidamente foi identificado logo após a divulgação dessas imagens. Marcão, as imagens que o meu querido Diá tá dividindo aqui na tela dão pra gente uma noção dessa violência. A imagem tá acelerada pela nossa edição, mas essa tortura aí durou cerca de 20 minutos. Esse homem tem cerca de 28 anos, vivia em situação de rua na região da estrutural, aqui no Distrito Federal. Marcão, primeiro, a sessão começa ali com um homem, que é inclusive esse que foi preso de 24 anos, agredindo ele com uma mangueira. Depois que ele tá ali no chão, entram em cena outros dois criminosos e aí começam a sessão de chutes, pancadas com madeiras. Inclusive no vídeo, Marcão, dá pra gente ouvir algo quebrando. Não dá pra saber ao certo se foi um pedaço de telha, vidro. O que se sabe é que toda essa tortura aí, que ele inclusive, essa vítima, ela tenta correr, a gente consegue ver aí. Ela, as agressões começam no canto superior direito ali da tela e depois vem até esse carro vermelho ali na frente, com a vítima tentando sair, tentando se salvar ali. Toda essa pancadaria ali começou por volta de quatro, quatro e meia da manhã, se estendeu por cerca de 20 minutos. O corpo de bombeiros, Marcão, chegou a ser acionado, socorreu essa vítima, mas ela acabou não resistindo e morreu no hospital. A motivação, claro, nada justifica uma situação como essa. A polícia trabalha agora pra tentar entender o que aconteceu, mas nos vídeos, Marcão, a gente consegue ouvir ali, eles gritando com ele, Jack, Jack, no linguajar policial é a forma como os criminosos rotulam estupradores. Só que tem um detalhe, segundo a Polícia Civil, não existe no registro, no banco de dados da polícia, qualquer ocorrência, principalmente envolvendo estupro, contra esse homem aí de 28 anos de idade. Então, esse primeiro homem aí de 24 anos, que foi preso já pela Polícia Civil aqui do Distrito Federal, e esses outros dois que estão sendo procurados e já são considerados foragidos da justiça, eles vão responder por homicídio qualificado, por motivo fútil. Nada justificaria uma agressão como essa, né, Marcão? Ainda mais uma pessoa que não tem passagem ali pela polícia e estava em uma situação de vulnerabilidade. É um homem que mora, morava, né, ali na rua, perambulando, procurando um lugar e que foi brutalmente agredido. A gente está falando de 20 minutos de pancadaria com socos, chutes na cabeça, pauladas, inclusive a polícia fez uma lista de objetos que podem ter sido utilizados, esse homem estava muito machucado e mesmo sendo socorrido, Marcão, no hospital, ele acabou não resistindo. A polícia agora aqui do Distrito Federal trabalha para localizar e prender os outros dois envolvidos. Um deles já está preso, Marcão?